Você na multidão Você na multidão Por favor, levante a mão Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça, escorrega na roupa Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça, escorrega na roupa Venha comigo nessa brincadeira Mostre o seu gingado, comece a dançar Vem remexendo o seu corpo de mola Pega na cintura, eu quero ver quebrar Essa menina quando chega, meu coração se sacode Faz um de tudo pra poder me controlar Deixa esse seu jeito de comigo, ninguém pode Me dá uma chance que eu quero te conquistar Essa menina quando chega, meu coração se sacode Faz um de tudo pra poder me controlar Deixa esse seu jeito de comigo, ninguém pode Me dá uma chance que eu quero te conquistar Você na multidão Por favor, levante a mão Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça, escorrega na roupa Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça, escorrega na roupa Vem, você na multidão Por favor, levante a mão Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça, escorrega na roupa Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça, escorrega na roupa Venha comigo nessa brincadeira Mostre o seu gingado, comece a dançar Vem remexendo o seu corpo de mola Pega na cintura, eu quero ver quebrar Essa menina quando chega me embora Só se sacode, faço de tudo pra poder me controlar Deixa esse seu jeito de comigo, ninguém pode Me dá uma chance que eu quero te conquistar Essa menina quando chega me embora Só se sacode, faço de tudo pra poder me controlar Deixa esse seu jeito de comigo, ninguém pode Me dá uma chance que eu quero te conquistar Nossa Senhora! Quebra Agora eu vou, venha comigo nessa brincadeira Mostre o seu gingado e comece a dançar Vem remexendo o seu corpo de mola Pega na cintura, eu quero ver quebrar Essa menina quando chega meu coração se sacode Faço de tudo pra poder me controlar Deixa esse seu jeito de comigo, ninguém pode Me dá uma chance que eu quero te conquistar Essa menina quando chega meu coração se sacode Faço de tudo pra poder me controlar Deixa esse seu jeito de comigo, ninguém pode Me dá uma chance que eu quero te conquistar Você na multidão, por favor levante a mão Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça e escorrega na roupa Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça e escorrega na roupa Oi! Você na multidão, por favor levante a mão Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça e escorrega na roupa Bate, bate, bate uma na outra Toca na cabeça e escorrega na roupa Agora eu fui! Não faça tipo menina que hoje a barra tá pesada Tome cuidado que ela pode derreter Parado na minha eu vi você ficar ligada Saia de baixo pra não sobrar pra você Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Gelo pra gelar Gelo pra gelar Gelo pra chupar Gelo derretendo no calor que faz suar Tô de olho em você Vou te acompanhar Ninguém fica parado quando alguém gritar de lá Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Vai no amendoim, água mineral Talvez um churrasquinho com cerveja não faz mal Sempre que tem clima rola um beijo no final Então quebra esse gelo, vem com tudo que é legal Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Não faça tipo menina que hoje a barra tá pesada Tome cuidado que ela pode derreter Parado na minha eu vi você ficar ligada Saia de baixo pra não sobrar pra você Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai Sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Gelo pra gelar, gelo pra chupar Gelo derretendo no calor que faz suar Tô de olho em você, vou te acompanhar Ninguém fica parado quando alguém gritar de lá Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Vai no amendoim, água mineral Talvez um jurrasquinho com cerveja não faz mal Sempre que tem clima rola um beijo no final Então quebra esse gelo, vem com tudo que é legal Olha o gelo, sai, 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 sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo, sai, sai, sai Olha o gelo! Música Mande um beijo pra mim, que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim, que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim, que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim, que eu mando outro pra você Se tiver afim, passe a mão no cabelo Se quiser ir atrás, dê um sorriso Se ainda não entendeu, eu te explico Se o som te levar, deixa o resto comigo E se quiser o meu carinho, diga lá E se quiser me dar um beijo, diga lá, lá, lá Estarei aqui a te esperar E se quiser o meu carinho, diga lá E se quiser mais um beijinho, diga lá, lá, lá Estarei aqui a te esperar Oh, só de olhar você dá pra perder o juízo Oh, ter você comigo é tudo que eu preciso Oh, só de olhar você dá pra perder o juízo Oh, ter você comigo é tudo que eu preciso Mande um beijo pra mim Que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim Mande um beijo pra mim Que eu mando outro pra você Mande um beijo pra você Mande um beijo pra mim Mande um beijo pra mim Mande um beijo pra mim E se quiser o meu carinho, diga lá, 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 lá E se quiser o meu carinho, diga lá, 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 lá Oh, só de olhar você dá pra perder o juízo Oh, ter você Ser comigo é tudo que eu preciso Mande um beijo pra mim Que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim Que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim, que eu mando outro pra você Mande um beijo pra mim, que eu mando outro pra você Eu vejo você na televisão, te vejo quando me vejo no espelho Teu rosto vejo até na escuridão, na estampa daquele blusão Vermelho, na estampa daquele blusão Vermelho, te vejo sempre do meu lado, até quando você não esteve eu te vi E o doce beijo dos teus lábios sinto mesmo quando você não está aqui Na palma da minha mão, te vejo até no som da canção Te vejo Vejo você Te vejo aqui junto de mim Vejo você Perto de mim Vejo você Te vejo aqui junto de mim Vejo você Eu vejo você Eu vejo você na televisão, te vejo quando me vejo no espelho Teu rosto vejo até na escuridão, na estampa daquele blusão Vermelho, na estampa daquele blusão Vermelho, eu te vejo sempre do meu lado, até quando você não esteve eu te vi E o doce beijo dos teus lábios sinto mesmo quando você não está aqui Na palma da minha mão, te vejo até no som da canção Te vejo Te vejo Vejo você Te vejo aqui junto de mim Vejo você Perto de mim Vejo você Te vejo aqui junto de mim Vejo você Eu te vejo Te vejo sempre do meu lado, até quando você não esteve eu te vi, te vi E o doce beijo dos teus lábios sinto mesmo quando você não está aqui Na palma da minha mão, te vejo Até no som da canção Te vejo Vejo você Te vejo aqui junto de mim Vejo você Perto de mim Vejo você Te vejo aqui junto de mim Vejo você Vejo você Te vejo aqui junto de mim Você está botando banca pra querer me derrubar Pode saber que você já pisou na bola, agora eu vou te atropelar Atropelar Saia de baixo que eu não vou passar sozinho, pois nem pedra no caminho vai poder me segurar O coro come mas a vida continua A alegria está na rua e eu não paro de cantar Vira, se eu viro nesse barco, vira, 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 vira-e Se eu viro nessa zorra, viro junto com você Ouvi dizer que você tá botando banca pra querer me derrubar Pode saber que você já pisou na bola, agora eu vou te atropelar Saia de baixo que eu não vou passar sozinho Pois nem pedra no caminho vai poder me segurar O coro come, mas a vida continua A alegria tá na rua e eu não paro de cantar Vira, vira mar, vira, viraê Se eu viro nesse barco, viro junto com você Vira, vira mar, vira, viraê Se eu viro nessa zorra, viro junto com você Vira, vira mar, vira, viraê Se eu viro nesse barco, viro junto com você Vira, vira mar, vira, viraê Se eu viro nessa zorra, viro junto com você Saia de baixo que eu não vou passar sozinho Pois tem pedra no caminho, vai poder me segurar O couro come, mas a vida continua A alegria tá na rua e eu não paro de cantar Vira, vira mar, vira, vira, ê Se eu viro nesse barco, viro junto com você Vira, vira mar, vira, vira, ê Se eu viro nessa zorra, viro junto com você Vira, vira mar, vira, vira, ê Se eu viro nesse barco, viro junto com você Vira, vira mar, vira, vira, ê Se eu viro nessa zorra, viro junto com você Vem, vem pra ver quem é seu bem Vem me dar seu coração Tanto tempo esperei Que você voltasse atento De me ver ainda bem Vê se agora dá valor A quem nunca lhe deixou Quanto tempo eu passei Tão sozinho, sem ninguém Esperando seu amor Vem, vem pra ver quem é seu bem Vem me dar seu coração Tanto tempo esperei Que você voltasse atento De me ver ainda bem Vem, vem pra ver quem é seu 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 bem Vem, vê se agora dá valor Vem, vem pra ver quem é seu bem Vem, vem pra ver quem é seu bem Vem, vem pra ver quem é seu bem Nunca mais vai me dizer que não me quer mais. Bateu vontade de ficar com você. Te mirei cá de cima, minha musa perfeita, gostei de te ver. Quero um beijo na boca, vou te dar uma flor. Se provar seu tempero, bate desespero e aumenta o calor. Teu vestido cola no justinho, no seu corpo é tão sensual. Eu tô doido pra te dar carinho, vem pra cá levantar meu astral. Quero ficar hoje com você. Amar, amar, eu amar você. Jogue a mão pra cima e bata a palma pra eu te ver. Amar, amar, eu amar você. Jogue a mão pra cima e sai rodando pra eu te ver. Amar, amar, eu amar você. Jogue a mão pra cima e bata a palma pra eu te ver. Amar, amar, eu amar você. Jogue a mão pra cima e sai pulando, aê Tiretiretire, opa, ô Tiretiretire, opa, ô Bateu vontade de ficar com você Te mirei cá de cima, minha musa perfeita Gostei de te ver Quero um beijo na boca, vou te dar uma flor Se prova seu tempero, bate desespero e aumenta o calor Teu vestido fala no justinho O seu corpo é tão sensual Eu tô doido pra te dar carinho Vem pra cá levantar meu astral Quero ficar hoje com você Amar, amar, eu amar você Joga a mão pra cima e bata a palma pra eu te ver Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e sai rodando pra eu te ver Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e bata a palma pra eu te ver Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e sai pulando, aê! Teu vestido colado justinho, no seu corpo é tão sensual Eu tô doido pra te dar carinho, vem pra cá levantar meu astral Quero ficar hoje com você Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e bata a palma pra eu te ver Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e sai pulando pra eu te ver Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e bata a palma pra eu te ver Amar, amar, eu amar você Jogue a mão pra cima e sai pulando, aê! Hum, hum, hum Transcrição e Legendas Pedro Negri Fui eu quem te mandou aquela flor Em um cesto cheio de paixão Versos enfeitados de amor Cartão e recado inspirado coração Agora vim fazer serenata Trouxe o meu compadre violão Sinto não trazer bandeiro, mas trouxe uma lata Para fazer batucada no seu coração Só queria lhe dizer Meu amor, amo você Você é meu bem querer Pegue a panela, bata nela pra gente sambar Você é minha ia Você é minha ia Então sai, 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 saia na varanda Sai, 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 veja quem te ama Sai, 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 saia na varanda Sai, 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 veja quem te ama Garota, vem bater na sua porta Você dança, tira e bota Você sai na pipoca Marota, vem bater na sua porta Marota, vem bater na sua porta Você dança, tira e bota Você sai na pipoca Canta pra mim que eu quero ouvir Fui eu quem te mandou aquela flor Tá bonito demais Em um sexto cheio de paixão Versos enfeitados de amor Cartão e recado inspirado no coração Agora vem fazer serenada Trouxe o meu compadre violão Sinto no prazer manter uma canção balada Para fazer batucada no seu coração Só queria lhe dizer Meu amor, amo você Você é meu bem querer Pegue a panela, bata nela pra gente sofar Você é minha, ia, você é minha, ia Você é minha, ia, você é minha, ia Então sai, 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 saia na varanda Sai, 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 veja quem te ama Sai, 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 saia na varanda Sai, 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 veja quem te ama Garota, bater na sua porta Você dança, tira e bota Você sai na pipoca Marota, bater na sua porta Você dança, tira e bota Você sai na pipoca Sai, 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 saia na varanda Sai, 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 veja quem te ama Só queria lhe dizer Meu amor, como você, você é meu bem querer Pegue a panela, bata nela pra gente sambar Você é minha ia, você é minha ia Você é minha ia, você é minha ia Você é minha ia, você é minha ia É noite a escuridão, só me lembro o teu abraço Juro que vou te acompanhar, sem teu farol laçar teu laço É noite, lembro do sol que ilumina nossos passos Quanto prazer te imaginar, viver de amor, sonhar tão alto É noite, chove demais e a sensação do teu carinho Toca que toca meu coração Torna-me alguém, não tô sozinho É noite, eu quero viver Me descobrir, te descobrir E acreditar nessa paixão E depois da noite tem mais É noite e a escuridão Só me lembro o teu abraço Juro que vou te acompanhar, sem teu farol laçar teu laço É noite, lembro do sol que ilumina nossos passos Quanto prazer te imaginar, viver de amor, sonhar tão alto É noite, chove demais e a sensação do teu carinho Toca que toca meu coração Torna-me alguém, não tô sozinho É noite e a sensação do teu carinho É noite, eu quero viver Me descobrir, te descobrir E acreditar nessa paixão E depois da noite tem mais E depois da noite tem mais E depois da noite tem mais Vem meu amor Vem pra festa ao luar Violão à beira-mar Só tá faltando você Deixa rolar Deixa a paixão nos levar Vai ser tão bom te amar Dessa noite de prazer Dessa noite de prazer Ouve o barulho das ondas Deixando a areia da praia A brisa da noite vem te chamar Pra chegar logo Bem junto de mim Aquecer o seu corpo No fogo que queima meu coração Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Vem meu amor Vem pra festa ao luar Violão à beira-mar Só tá faltando você Deixa rolar Deixa a paixão nos levar Vai ser tão bom Vai ser tão bom te amar Dessa noite de prazer Ouve o barulho das ondas Beijando a areia da praia A brisa da noite vem te chamar Pra chegar logo Bem junto de mim Aquecer o seu corpo No fogo que queima meu coração Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Ouve o barulho das ondas Beijando a areia da praia A brisa da noite vem te chamar Pra chegar logo Bem junto de mim Aquecer o seu corpo No fogo que queima meu coração Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Se o vento trouxer você Se o vento trouxer você A noite vai testemunhar E depois que tudo rolar Nunca mais vou te esquecer Se o vento trouxer você Atenção senhoras e senhores, vamos dar início aos trabalhos Façam suas opções, boa sorte, respirem tudo e caiam na ganaia Lança menina, lança todo esse perfume de baratina Não dá pra ficar imune ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Fica meu bem, me descola um carinho, eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato Te deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor Lança menina, lança todo esse perfume de baratina Não dá pra ficar imune ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho, eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato Te deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfumes Lança, lança, lança perfumes Lança, lança, lança perfumes Lança, lança perfume Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune ao teu amor Que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me escola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Te deixa de quadro no ato E me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume Lança, lança, lança perfumes Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Me desculpe Seja o arrastão da alegria Chegue logo, vem pra cá Olha a galera que tá na rua Todo mundo quer brincar Venha se jogar na suingueira Quebradeira pra dançar Vem que o povo tá chegando Junto a gente de todo lugar Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Com você junto de mim não vai dar pra segurar Me dê um abraço, deixe tudo rolar Sei que você também quer, menina vou te falar Há muito tempo que eu quero te beijar Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Veja o arrastão da alegria Chegue logo, vem pra cá Olha a galera que tá na rua Todo mundo quer brincar Venha se jogar na suingueira Quebradeira pra dançar Vem que o povo tá chegando Junto a gente de todo lugar Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Com você junto de mim não vai dar pra segurar Me dê um abraço, deixe tudo rolar Sei que você também quer, menina vou te falar Há muito tempo que eu quero te beijar Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Pode chover, é lampejar Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Que eu vou pra rua nessa onda pra pular Pode chover, é lampejar Ei, lo, enna, se eu vou te pegue Sato, se eu vou te pegue Hello, hello, maquê E lo, enna, se eu vou te pegue Sato, se eu vou te pegue Hello, helo, maquê E o boiêê, na cimbo peito Bufa-Catê E o macio E o macio Cimbo peito Bufa-Catê 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 E a cimbo peito E o macio E o macio E o macio O Paruco! Sato Simotete Hello Hello Marquês Iowina Simotete Acauco! Sato Simotete Hello Hello Marquês Iowina Simotete Acauco!